Música 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 A bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, é nosso povo, amigo, Ramon, Daniel! Do seu lado direito, multi, mini, principalmente para o seu mole, para o seu mole, alta, burpe, gelouro, recado, mais uma desculpa de chique, beleza? Fui com o Corte! Do nosso lado direito, na hora da opção de salão, Fui com o Corte! De casa, gelouro, e canto, e de seu município, e muito mais, com o Rato do Corte! De casa, gelouro, e canto, e de seu município, a bateria, 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 Que é o Deus que levante ao longo da vida Fica a scopa, que é o Plasiónimo e Tecologia, que é o skinnyだ Tu um apósigo aorompido, que é o brame cem a baixa e baixa que pis usai com o peso Obrigada. 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 Obrigada.